Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje eu estou trazendo uma mensagem especial para o seu futuro, vamos saber o que vai acontecer no seu futuro eu vou embaralhar, vou tirar três cartas para o primeiro monte e três cartas para o segundo monte já embaralhei, primeira, segunda e terceira, já tenho aqui três cartas para o primeiro monte e agora três cartas para o segundo monte já tenho as três cartas, se concentre, qual monte você escolhe para ouvir uma mensagem para o seu futuro número um e número dois, qual monte você escolhe para saber uma mensagem do seu futuro número um e número dois, mensagem especial para o seu futuro vamos a leitura do monte de número um, para você que escolheu o monte de número um vamos saber a mensagem, monte de número um, saiu a carta 17, saiu a carta 20 e saiu a carta da criança, no seu futuro haverá uma mudança, haverá uma novidade talvez até o nascimento de uma criança, tá, olha aqui, tem uma criança no seu futuro tem a carta da cegonha que vem trazendo uma gravidez, vem trazendo uma criança no seu caminho, no seu futuro e vem a carta 20 que representa aí a felicidade, representa o jardim da sua vida então vem uma novidade positiva que é uma bênção, é o nascimento de uma criança tá, olha aqui a carta 17, vem trazendo essa novidade se não é para a sua vida, é para alguém da sua casa, da sua família você terá notícia de uma gravidez, você terá notícia de uma criança que está chegando aí na sua vida é uma criança que vai trazer alegria, vai trazer felicidade, vai trazer uma renovação na vida de vocês olha aqui o chafariz, né, vem para transformar a vida de vocês trazendo aí a felicidade para a sua casa, para a sua família é uma carta maravilhosa, é uma mensagem linda, é uma bênção de Deus é uma criança chegando aí na família é uma carta muito positiva, tá, se essa gravidez não é para você ou para sua esposa, ou se você é mulher e está pensando em ter filhos se você tem uma criança no seu futuro, ou se você já tem os seus filhos e gostaria de saber a mensagem para o futuro saiba que na sua família você terá aí a notícia de uma gravidez uma notícia de felicidade é algo tão transformador que vai trazer aí a felicidade, a alegria para o seio familiar são mensagens positivas nessas três cartas agora vamos saber a leitura para esse monte aqui mensagem para o seu futuro saiu a carta do sol saiu a carta da aliança e saiu a carta das flores olha, no seu futuro tem um noivado ou tem um casamento é uma surpresa que vai acontecer no seu caminho o sol vem trazendo essa mensagem vem fortalecendo essa aliança se você já está casado vem uma mensagem dizendo que o seu casamento será olha, protegido o seu casamento terá essa essa novidade terá essa surpresa é um casamento feliz tá? se o casamento está bom vai ficar melhor ainda porque o sol vem para fortalecer essa união o sol vem para fortalecer esse relacionamento esse casamento agora se você está solteira se você está solteiro vem um casamento vem uma aliança e vem uma surpresa no seu destino olha, surpresa agradável algo muito feliz ou se você já está com a pessoa amada saiba que esse relacionamento ficará mais firme você terá felicidade você terá alegria o sol vem para proteger essa aliança e vem para trazer a luz e a felicidade para esse relacionamento é uma mensagem muito bonita para você que escolheu o monte de número 2 o monte de número 1 também é uma mensagem de um nascimento de uma criança e o nascimento de uma criança é sempre uma renovação é uma alegria que vem chegando na sua casa na sua família então meus queridos amigos do canal Estrela Mística esse foi o vídeo de hoje para uma mensagem do futuro para vocês espero que vocês tenham gostado se você gostou compartilhe se inscreva no canal se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez ajude o nosso canal a crescer compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais me ajude com as visualizações me ajude compartilhando dando like um beijo meus queridos e amados seguidores e até o próximo vídeo e amados seguidores e amados seguidores wherever a manager me ajude e amados seguidores para a janela e amados seguidores para o próximo vídeo matemática imbu e amados seguidores do partido onde vai a que matemática e amados seguidores pode e amados seguidores e amados seguidores